Vencer, vencer Se estás cansado de sofrer, pensa até mesmo em morrer A sua vida já se foi, como as águas do mar Se afoga nesse sofrimento, sente vontade de parar Mas Jesus Cristo está te vendo, esse mar vai se acalmar Ele peleja por você, essa luta vai passar Quando entra nessa guerra, a batalha ganha estar Jesus Cristo é poderoso, ele tem todo o poder Te segura pela mão e você irá vencer Vencer, vencer Você irá vencer Vencer, vencer Você irá vencer Ele vence o inimigo Da vitória a sua vida Você não é derrotado Pra você é uma saída Jesus Cristo é poderoso Ele vai te socorrer Receba agora a tua bênção Que é do céu pra você Vencer, vencer Você irá vencer 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 Se estás cansado Se estás cansado de sofrer Pensa até mesmo em morrer A sua vida já se for Como as águas do mar Se afoga nesse sofrimento Sente vontade de parar Mas Jesus Cristo está vendo E esse mar vai se acalmar Ele peleja por você Essa luta vai passar Quando entra nessa guerra A batalha ganha está Jesus Cristo é poderoso Ele tem todo o poder Te segura pela mão E você irá vencer Vencer, vencer Você irá vencer Vencer, vencer Você irá vencer Ele vence o inimigo Da vitória a sua vida Você não é derrotado Pra você é uma saída Jesus Cristo é poderoso Ele vai te socorrer Recebe agora a tua bênção Que é do céu pra você Vencer, vencer Você irá vencer 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri